Filaque no beat Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou O homem na estrada recomeça a sua vida Sua finalidade, a sua liberdade Que foi perdida, subtaída E quer provar a si mesmo que realmente mudou Que se recuperou E quer viver em paz Não olhar para trás Dizeram crime nunca mais Foi sua infância, não foi um mar de rosas não Na febente, lembranças dolorosas então Sim, ganhar dinheiro fica rico enfim Muitos morreram sim, sonhando alto assim Me digam quem é feliz, quem não se desespera Vendo nascer seu filho no verso da miséria Um lugar onde só tinham como atração Um bar e o catombré pra te tomar atenção Esse é o palco da história que por mim será contado O homem na estrada Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Ela partiu, partiu 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 E nunca mais voltou Partiu E nunca mais voltou E nunca mais voltou E nunca mais voltou